Uma dica sobre alimentação para os corredores É fundamental que você tenha uma dieta e que você siga uma dieta principalmente se ela for prescrita por um profissional da área, um nutricionista Mas de qualquer forma, evite consumo de bebidas alcoólicas, carnes vermelhas, principalmente nos momentos que antecedem a corrida E não é no dia, pode ser no dia anterior já também, isso também vai influenciar no seu desempenho no dia da prova Outra dica importante também é que no dia do evento não invente, ah vou consumir uma cápsula de cafeína ou coisas do gênero Evite essas coisas que você não conhece, você nem sabe como o seu corpo vai reagir com aquele medicamento Mesmo que seja vendido em farmácia, que seja permitido, evite esse tipo de consumo